É o favelão de rua, respeita a porra Os menor é louco, na quebrada tô valendo o muro No Brasil afora, Vugu é de menor valeu Que só lança as braba e desde pequena visionar Ela sabe qual que é o cônio e quer correr do meu lado Chega com as verdades que a mentira nós já conhece Sem pita, mandraque, perdi a abacate e lá na ornete Nas antigos sonhos, era um Megane rebaixado Eu fui mais além, tô furgando, jazia brindada Guardi a lalá, joguei a pita da quebrada No pulso e acusa, e atrás escrito imenso Pai, na face a rubi, vermelho na cor sangue O iPhone não para, me sinto o importante Na escada da vida, sempre o meu foco foi o topo De degrau em degrau, sem pressa e nem um posto Doido, de degrau em degrau Sem pressa e nem um posto Doido, de degrau em degrau Doido, de cứu Rula Rula Odila Zambi